Música Estou recebendo aqui Ritter Vini, é isso Ritter? Ritter Viana Ritter Viana, certo, Viana Você é diretor do projeto Salvando Vidas, é isso? Libertando Vidas Libertando Vidas Isso, até trouxe de presente para você uma camisa do nosso projeto Deixa eu ver Projeto Libertando Vidas Me explica do projeto Está completando três anos, começou no Tocantins através de dois amigos Rodinei Silmar e Elenil da Penha Esse projeto tem por objetivo, Nani Conhecereis a verdade e a verdade libertará Isso, versículo bíblico Esse projeto tem por objetivo alcançar jovens que estão nas drogas, no crime, na prostituição, no alcoolismo Que a juventude hoje tem se afundado nesse caminho E nós temos levado uma mensagem de amor e de esperança Nós não falamos de religião ou de igreja Levamos uma mensagem de amor e de esperança E mostrando para esses jovens que há a possibilidade, sim, de ter um caminho diferente Com a vida transformada Qual que é esse trabalho de vocês? É um trabalho multidisciplinar, com várias pessoas ajudando, apoiando Sim, temos uma equipe, né? Tem uma equipe, a Rayane Mello, pessoal, que está com a gente Fabiano, a Laílson, faz parte desse projeto Idma Brito também, cantor Pedro Lancaça A gente chega na cidade, faz um trabalho nas ruas, né? Levando uma mensagem de esperança no carro de som E à noite a gente encerra com uma cruzada Seja em palanque, seja em show ou seja em determinadas igrejas que nos convidam também Ou católico, ou evangélico Vocês estão viajando o quê? O estado de Minas Gerais? Você é mineiro, né? Eu sou mineiro, eu sou de Aymoréz Aymoréz? Seu conterrâneo ali Pé de Mantena Pé de Mantena Mandar um abraço, pessoal, que está nos assistindo hoje Um abraço para a nossa Minas Gerais em peso Um abraço para todo mundo de Aymoréz Meu amigo Luciano Batista, o Marcelo Fubá também, que está nos acompanhando E esse projeto é o seguinte, a gente tem viajado o Brasil todo Estive em janeiro agora, na Argentina também, realizando esse trabalho E a gente tem feito no Brasil inteiro esse trabalho E o que é preciso para ajudar? Quantas pessoas na cidade, por exemplo, vocês estão com site, montaram site Que as pessoas já sabem qual o caminho que vocês estão indo, qual cidade O nosso site, na verdade, está ficando pronto Não está pronto ainda A gente tem as redes sociais, né? A página do projeto, que é Libertando Vidas E tem o meu Facebook também, que é Rita Erviano O pessoal pode adicionar Muita gente tem nos ajudado Pessoas de fora do país, da Holanda, da Argentina O pessoal tem contribuído, tem nos ajudado Para a gente estar realizando esse trabalho Ou levando o mantimento também para moradores de rua A gente tem feito esse contexto social no geral Quanto tempo já tem? Quantas pessoas já passaram pelo projeto? Esse projeto tem aproximadamente 3 anos E foram mais de 1.300 pessoas alcançadas Pessoas que estavam na prostituição, no crime, no alcoolismo Que foram resgatadas, que tiveram a vida transformada E quem quer ser um voluntário? Precisa de voluntários, né? Sim, tem pessoas nos ajudando na cidade A gente sempre divulga em redes sociais Chegando na cidade, o pessoal entra em contato com a gente Para estar participando também Ou com doações, ou estando ali com a gente, colaborando Que o importante é a participação, né? Com certeza Se todo mundo dormir, né? Muitos jovens na rua, a gente precisa de 4 milhões Verdade, eu sempre falo, Nani O Brasil hoje precisa das pessoas se abraçarem Para uma só causa e um só projeto Levar a mensagem do amor e de esperança Tem tantas pessoas que precisam de uma mensagem Simplesmente, eu te amo, eu estou aqui para te ajudar Eu acho que para jogar pedra tem muita gente, né? Mas para abraçar, são poucas as pessoas Convida novamente, por favor, para as redes sociais Parabéns pelo projeto Muito obrigado, admiro muito o seu trabalho Desde quando você fazia novelas aí Que Deus abençoe você Amém Toda a equipe da produção Rede Brasil Programa Tarde é Show, que já é um sucesso Pessoal que quiser nos adicionar aí Nas redes sociais É Rita Erviana É o nosso Facebook E a página é Libertando Vidas Lá estão nossos contatos Nosso trabalho, a divulgação por completo E quem quiser conseguir uma camiseta dessa? Entre em contato com a gente Através das redes sociais Tudo lá Isso é bacana, gente Um projeto bonito desse Que todo mundo participe e ajude Acesse então o Facebook aí E conheça então o projeto dos meninos Que estão viajando em vários estados ajudando Parabéns, viu? Muito obrigado, Nani Obrigado a todos Prova disso é que tem moçada jovem trabalhando pro bem É verdade Tem uma moçada jovem aí trabalhando pro bem Parabéns, querido Muito obrigado Muita paz e muita luz nessa jornada, viu? Tamo junto, obrigado Vou até pro intervalo comercial Maravilhosa Gratidão sempre por você, viu? Igualmente Tô indo, Brasil Pro intervalo comercial Eu volto já, já Quero ver as novidades Que o Bambam vai trazer pra gente dessa feira Volto já O Bambam vai trazer pra gente dessa feira